Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com que era sua amiga louca E diz que bom da vida ser solteiro E diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio o passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Um gosto que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou na boca errada Lembrando a boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era